Respondendo a alguma das perguntas mais comuns. Então, estas chaves que você tem na mão esquerda, aqui, elas são chaves para entrar na terceira oitava do saxofone, na tessitura normal, ou seja, que você não precisa ter harmônicos ou superagudos, que são assuntos para outra hora. Então, quando você olha essas três chaves, você tem uma que está do teu lado, tem uma que está acima, mais próxima também, e uma que está na frente. Então, por partes. Essas chaves devem ser tocadas com a região próxima da tua mão quando você está com as mãos nas posições normais, por exemplo, sol, lá, si, dó. Quando eu estou no dó, por exemplo, ou sol, ou lá, ou si, essas chaves estão aonde? Então, quando eu estou, por exemplo, no si, essa chave deve ser aberta com a parte mais próxima da minha mão. Mesma coisa, essa chave é do ré, sempre com o registro de oitábulas. Existem algumas situações que a gente não usa o registro, mas não é o caso agora também. Então, sempre com o registro de oitava, isto é um ré, a chave que está mais próxima de você. Esta chavezinha, que está aqui, mais para o meu lado, eu estou com a mão na base, de sol, lá, si, dó. Vamos usar o si como referência. Esta chave aqui, sem os dedos na frente, elas são isoladas. Esta, então, eu procuro não fazer este movimento, porque eu demoro para voltar, é perda de energia e de tempo. Às vezes você faz algumas coisas, mas você vai pegando técnica com isso. Mas, a princípio, é assim, si, ré, si, ré, sustenido, a primeira e a segunda. Então, si, né, eu vou para o ré, na verdade seria assim, né, si, dó, dó sustenido, ré, com a mais próxima aqui também, procuro não afastar a mão de lá, ré sustenido, ok? Quando eu estou tocando esta apenas, a que está mais perto de mim, é ré. Quando eu toco as duas simultaneamente, as duas mais próximas, ré sustenido. Quando estou fazendo isso com o oitavador, e na mão direita eu aperto a primeira, a segunda, a terceira, mais de baixo para cima, né, então, oitavador, as duas, ré, ré sustenido, e esta terceira, eu estou fazendo um mi. A partir do momento que eu fiz este mi, e eu apertar esta terceira da mão esquerda, eu faço um fá. Então, recapitulando, oitavador, ré, ré sustenido, as duas mais esta de cima, a primeira de cima para baixo, é mi, e daí eu aperto a terceira da mão esquerda, a última que sobrou na frente, ó, as duas mais esta, mais esta, eu faço um fá. As três aqui, com esta, é um fá. Depois teremos mais posições. E aí